Jonathan era entregador de pizza e tinha um sonho de ser dono do próprio negócio. Antes de empreender, ele fez alguns cursos na área da barbearia. Eu comecei em 2017, na verdade, comecei o meu primeiro curso. E ali subiu um desejo de ser, empreender nessa área da barbearia. Eu comecei na sala dos meus pais, no fundo de uma casa. Depois eu comecei a ampliar, procurei um lugar e achei aqui na Avenida Monte Líbano, onde eu comecei em 2018. E ali no processo sozinho, às vezes muito tempo, dois anos praticamente, sem almoçar ali direito, trabalhando direto. Entrando às oito, saindo às sete da noite. E até que veio o meu primeiro colaborador. Começamos ali já com uma segunda bancada, sendo ampliado ali, já trabalhando em dois. E ali começamos, nossa trajetória. E ali já ampliou a minha visão para poder colocar mais bancadas para mais profissionais também virem trabalhar. A Dilso, que antes era funcionário, hoje é patrão. Começou em 1996 nessa pizzaria, que hoje pertence à família dele. O segredo para o sucesso foi a dedicação e muito trabalho. Eu tive um apoio muito grande da pessoa na qual eu comecei e desenvolvi formações, assim, trabalhando mesmo. Só buscando mesmo conhecimento na prática, vendo as pessoas trabalharem. Peguei gosto pela área do empreendedorismo sobre trabalhar com pessoal, com público, no segmento de alimentação, alimentício. E eu, antes de eu vir para cá, eu não tinha esse projeto. Mas foi que eu gostei, comecei a conviver no dia a dia, com o apoio de pessoas na qual a gente atendia, de clientes que viram amigos, pessoas que no momento me dão oportunidade para começar, foram me incentivando. E as coisas foram fluindo, veio os compromissos e veio também aquela procura por uma qualidade melhor no atendimento. Os clientes reclamavam, às vezes, por falta de espaço. A gente foi melhorando, trazendo inovações, mudando alguma coisa no cardápio para atender melhor as pessoas que frequentavam. E fomos buscando cada dia melhor, atender bem, fazer com que as pessoas fidelizassem com a gente. E hoje a gente é um exemplo a ser seguido por outras pessoas que na qual a gente traz para trabalhar com a gente, os colaboradores, a gente dá a nossa forma de início, que é dedicação. Fernando atua no segmento de oficinas mecânicas em Cuiabá, há mais de 35 anos, com mais de 90 mil clientes atendidos. O grupo Bravel tem uma diferença muito grande, porque dá ao cliente uma condição de ele chegar com um carro sinistrado e sair com um carro reserva na mesma empresa. Então poucas conseguem oferecer isso a um cliente. Ele lembra do primeiro cliente que chegou na Bravel há 35 anos atrás, que serviu de experiência profissional. O primeiro serviço feito na Bravel foi justamente um serviço grande. Era um caminhão para mudar a bandeira dele. Ele tinha um posto de gasolina e estava trocando de bandeira. E eu fiz um orçamento sem conhecimento e iniciei o serviço. Muito bem. No meio do serviço, eu já tinha gastado todo o orçamento. Resumindo, o primeiro serviço da Bravel deu muito prejuízo. Eu sempre lembrava e brincava. Meu ensinamento veio do Tanaka, eu não posso perder. Então, embora seja uma brincadeira, mas essa é a realidade do dia a dia. Segundo dados do SEBRAE Mato Grosso, entre janeiro e maio deste ano, mais de 28 mil microempreendedores de individuais foram inscritos aqui no estado. E o ramo da alimentação foi o que mais cresceu. Os números mostram um crescimento de 3,7% de novos negócios em 2023, superando o mesmo período do ano passado, quando foram registradas 27 mil microempreendedores. Durante a pandemia, nós tínhamos uma média de 9 mil microempreendedores individuais. E no pós-pandemia, de 9 mil, teve um salto para 15 mil empreendedores até o final de 2022. Então, o SEBRAE entrou no auxílio da abertura desse CNPJ para contribuir com essa formalização desses microempreendedores. O SEBRAE tem todo o suporte para quem tem um sonho de ser dono do próprio negócio. A gente sempre orienta antes, quando está pensando na abertura de um negócio, a procurar o SEBRAE, porque nós disponibilizamos muitos eventos, oficinas, capacitações, para que a pessoa possa abrir o seu negócio de modo mais consistente. Então, nós podemos disponibilizar até consultorias, para quem está iniciando, tirando a sua ideia do papel e abrindo de modo mais consistente. E para aqueles que já têm CNPJ, ou em fase inicial, ou até mesmo que deu uma parada no período pós-pandemia, mas agora já está trabalhando novamente, a gente também tem os mesmos eventos mais vinculados, já voltados a quem tem abertura de negócio. Além de ter o apoio do SEBRAE, você precisa também ter muita dedicação, assim como a Dilson, Jonathan e Fernando, e se tornar um empreendedor de sucesso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma